Está chegando o tradicional Maio Musical e com ele muitas novidades. Esse ano vai rolar rock, sertanejo, música clássica e até samba. Se liga aí na agenda dessa semana. No dia 1º, a abertura acontece com a Orquestra Sinfônica de Dayatuba às 8 horas da noite, no CIE. No dia seguinte, a Corporação Musical Vila Lobos apresenta o Concerto Sinfônico e Lírico. Na sexta-feira acontece o 18º Prêmio Nabor Pires Camargo, que esse ano está integrado com as atrações do Maio Musical. A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo faz um concerto sábado no CIE. No domingo tem a apresentação da Camerata Filarmônica de Dayatuba e o coral Zipper na Boca da Unicamp. Essa é a agenda dessa semana e semana que vem eu trago mais programação para vocês. Até lá!